O que é o Matheus Ceará? E vocês caem, achando que vai ser aquele humor inteligente, clássico, humor húngaro. Mas não! Esse cara aí é o rei das piadas sujas e de baixo calão. Humor rasteiro, do esgoto, trocadilhos completamente desnecessários. Humor profundo, eu diria que é humor pré-sal com blazer. Mas, já que você veio e está ansioso para ver esse lixo, vamos lá. Então faça o seguinte, desligue o celular. Se for teen, não precisa, porque não tem sinal mesmo. É proibido filmar o espetáculo. Você vai se arrepender aqui mesmo, para não passar raiva depois, certo? Então preste muita atenção. Principalmente porque ele conta as histórias de um jeito que é só dele. E todo mundo acha graça. E hoje ele vai dividir com vocês as aventuras de ser pai de menina. No show, papai é uma piada. Vem ali, o humorista do momento. Com vocês, Matheus Ceará. Boa noite, Recife. Boa noite. Que bom que vocês vieram. Pleno sábado, nove horas da noite, oito e meia. Falta do que fazer na vida, né? Hum? Não entendi. Quando é cortar a música, ele está fazendo a música ainda. Ah, deixa eles lá. Já vai acender a luz, imagina. Muita informação, né? Para a pessoa saber quando começa um show, ela acender a luz. Imagina falar para ela, acende a luz, abaixa a música, até o infarto. Mas eu estou tranquilo. Amanhã, diferente de vocês, amanhã eu vou ganhar 289 milhões na América. Quem jogou? Não, vocês vão ganhar, não. Deus quiser, quem ganha sou eu. Eu não sou egoísta, mas eu estou pensando só em mim. O que é que dá para fazer se ganhar 289 milhões? É muito dinheiro, não é não, meu senhor? Não tem nem como gastar, né? 289 milhões. Eu não tenho a noção do tanto de gente que eu vou comer. Minha mulher me perguntou, o que é que você vai me dar se você ganhar 289 milhões? Eu falei, pensão. Se vire, né? O que eu não vou fazer é ficar quando eu quero, isso é bonito, né? Porque o cara que ganha 289 milhões e continua com a mesma mulher, mas é besta, né? Uma que não ganhou 289, ele ganhou só metade disso. Porque a mulher já comeu metade. Aí, olha, eu falei com o meu cartão, chegou umas horas dessas. Sabadão, a tarde, deve ter almoçado, perdeu até agora, né? Ele perdeu a hora. Esse é o meu diretor musical, o Genésio. Hoje ele está bem. Ontem ele estava aglipado, né, Genésio? Ele estava preocupado, né? Hoje você está bem. Perfeitamente. Tem algo dando uma caixa. Tá, é para mim só que está corroborando ou vocês também? E, olha, ele já conseguiu. Então, vem. E você, meu filho? E você? Na derrubi. O que foi, minha senhora? O que tem? Minha filha? Está em casa, né? Trazer a unha de um ano aqui. Senhora? Não. Não, eu não vejo, não. Não viagem comigo ainda, não. Andar de avião é ruim. Criança chora dentro de avião. Não chora, né? Aff, maravilha. Ou seja, eu peguei um de Campinas para Manaus, São Paco, olha em forma de medivô, meu senhor. A criança do meu lado, a parte boa que a mãe tirava o peito para dar para a criança. Não é? A criança chorando, vai... Teve uma hora que a criança teve um choro tão agudo, ahhh! Morei para a cara da mulher, acho que eu fiz a cara do nardone para ela. A mulher olhou para mim e falou, você não gosta de criança? Eu falei, não, eu gosto de criança, só que eu gosto de criança japonesa. Ela falou, por quê? Eu falei, porque ele está chorando do outro lado do mundo. Não aqui do meu. É cara a luz aqui do teatro? Eu falei, não, eu sou o que eu disse, não, é. E aí eu falei, não, 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 não. Já vê, né? Está apagando o cara a luz, eu não sei. Foi vendo a hora que o casal que ele estava esperando? Chegou uma cauda. Esse na vergonha da pessoa O pessoal achou que contrataram o show do Luan Santana Que botaram segurança bem velho aqui do lado Não acha que alguém tem coragem de correr e subir no palco? Pessoal, não, eu queria subir no palco com ele Aí botaram tudo aí É lugar marcado aqui? Não? Aí, pode sentar aí, estamos juntos Eu sei como é que é, casamento novo, né? Não é? Você estava falando da mega-sílio, como é que é seu nome, meu filho? Jefferson, quantos anos de casado você tem, gente? 13 anos de casado Amanhã vai sair 289 milhões na média Você jogou? Ainda não vai jogar Menos um que eu dividi Ô, Jefferson, o que é que você faria hoje Se você ganhasse 289 milhões na média? Sabe, não? Para começar, você continuaria com ela? Você continuaria com ela? Ele pensando Não entendi Ele pensando A resposta O cara quando responde Uma pergunta Ou não entendi Ele está pensando no que ele vai contar Meu filho desse ignorante Agora paga um pouco dessas coisas Né? O cara pegou para ignorar agora Não tem meio termo não O cara Pior que é uns capa desses aí Que esse candidato a vereador Olha, chegou assim Tudo bem, né, senhora? A senhora chegou Na esperança, a senhora chegou Olha o cocô dele Lá no Ceará A gente não sai de alça De boquete, pessoal E tu não gostou não? Não, brincadeira Vai embora Como é? Vai ao menos tudo É a luz Priscila, depois sobe lá Para conversar com o pessoal Da Som e Luz lá Que não vai dar certo Você acaba refletindo o puto Eu nem ligo Porque amanhã eu tenho 289 milhões Já estou gastando hoje Tudinho Por conta Eu tenho tanta certeza Que eu vou ganhar Aí não ganho Aí, chegar também Não vai Porque aqui vai ganhar só eu Olha, senhora Só pela fé da senhora Tenho certeza Que a senhora não vai A senhora fez quantas pecinhas? Uma só É uma que ganha Qual foi o nome Que a senhora jogou? Ah, eu nem lembro Nem lembra? Não pergunto Dona Cristina Dona Cristina A senhora trabalha ainda Ganhar o aposentador? Não, eu trabalho Mas já sou aposentada A senhora é aposentada e trabalha Ou seja, gananciosa Se o governo já paga A aposentadoria Com a senhora curtir No final da vida A senhora vai trabalhar Porque eu tenho certeza Que a aposentadoria Que a senhora paga Porque o Brasil É um país que investe Nas pessoas mais velhas E paga muito bem Para eles de aposentadoria A senhora não precisa trabalhar A senhora trabalha com o que? Eu sou professora Professora Eu digo que vai calar Bem pouquinho A senhora vai fazer o que? Com 289 minutos Eu vou comprar você Vai com você Não precisa me comprar Eu me dou A senhora Ei, é a sua filha, é a sua moça A senhora vem com quem, senhor? Meu neto Com seu neto A senhora é o seu neto Eu tenho tudo sem ver vocês A senhora é o meu Sem ver E pronto Esse é meu pulo Tá vendo? Aí você me desce um número E resolve descer no palco É só umas copotinhas 19, 20 anos Eu fico bem raspadinha Eu me ocupo A senhora A senhora Para ver O meu neto querido Parabéns para o seu neto O seu neto A senhora aqui Não Não Se quem mais Eu comi ele Só para Para falar que eu entrei Na família mesmo Eu não vejo a senhora Também no final Mas só foi em todo o mundo Daqui a pouco não tem show A senhora vai aguentar Até o final do show Não vai? A senhora mesmo Até o final do show A senhora aguentando A gente terminou com ciúme Não, senhora Foi? O que? Não entendi Chega para cá O que, mulher? Tu é? Não, daqui a pouco Não tem show A senhora pensou A talita ficou A senhora tem uma pegada forte Porque o pai não conseguiu dar O pai que o meu irmão fica Ela pegou o meu irmão E torceu assim E até ali Você fez de ser Daqui a pouco Ela começa a me revistar Para apagar a luz da plateia Para eu fazer o show A senhora fica tranquilo No final eu tiro foto Para todo mundo A senhora me dá um cheiro Público jovem hoje Só as novinhas Só as novinhas Pregui tu raspa Aqui E nem grão Quando passa aqui Percebe-se que deve ter Um pessoal muito forte Da Universal nessa noite E para deixar o show Mais leve com as senhorinhas Para não falar Que eu falo muito Pregui tu Vamos fazer um hino Para começar o show leve Para não ficar tão pesado Vamos cantar o hino De José que estava no Egito Mas ele não estava só Ele foi na casa de Potifaz O eunuco de Faraó José estava no Egito Mas ele não estava só Foi na casa de Potifaz O eunuco de Faraó Olha o refrão Eu no cu de Faraó Eu no cu de Faraó Foi na casa de Potifaz Todo mundo canta Eu no cu de Faraó Olha aí Pessoal Está aí Vou tirar o paletó Vou tirar o paletó Porque percebe-se que eu não estou em Porto Alegre Só de acender a luz um pouquinho Eu vi pessoal bonito hoje aqui Só bonito Só bonito Tem até as novinhas Mas tem as novinhas de verdade Os cabos aí com um projeto novo na vida Eu vi aí Os cabos com um projeto bom na vida Projeto de ser corno em breve Os cabos quando casam com mulher bonita E é feio Está fodido mesmo Mas às vezes a mulher Casa com mulher feio Porque não tem opção A minha por exemplo Ela tinha outra opção na vida Mas tem mulher que acha que achou o brinquedo no lixo Não foi? Eu estou olhando mais para cá Que tem o pessoal aqui que está com a cara feia Para mim É o pessoal que vai falar igual na praça Não vou não Se eu pudesse na praça e passasse Eu mandava para o Carlos Olha o bebe que o maluco dele Não passa minha senhora Aí tem que ir Vai tirar o SBT do ar Chega, não é? Aí o patrão tranca E manda a gente embora A senhora viu que o patrão almoçou E fez o programa com o Bolsonaro? Os dois são amigos Os dois Bolsonaro e Silvio Santos São sócios, aliás O Bolsonaro é sócio do SBT Vai chamar Sistema Bolsonaro Aí eu encontrei o Silvio Santos Eu perguntei Silvio, mas o que foi o Bolsonaro vir aí? É político? Não, é marketing Eu falei Que marketing? Esse ano vamos lançar o perfume do Bolsonaro Falei Como é que vai chamar? Falou Jequitiro Os dois Marqueteiros Mas eu fiz esse show Chama Papai É uma piada Porque eu vim com uma senhora Já perguntou Eu tenho uma filha Vai fazer um ano agora Quarta-feira Quarta-feira faz um ano Vai ter que botar a gente doido já Um ano Que eu fico pensando Será que é meu? Será que é meu? Um ano pensando Mas eu acho legal demais Porque você ter uma criança Muda a sua vida O show eu criei Depois Chama Papai É uma piada Porque pra mim ser pai é uma piada Quem é pai e mãe aqui Você dá mais risada Do que passa As preocupações Que os outros Falou pra gente Que a gente ia ter com criança A minha amenda começou Quando eu casei Eu casei no programa da Eliana A senhora viu? Eu vi A outra também Eu vi Eu vi Eu fui Eu fui para lá A senhora viu Que a senhora está rodeada De pessoas maldosas Qualquer coisa que eu falava O pessoal ia ficar Mangano da senhora Aqui é Mangano também? Igual a senhora? É Então vocês estão entendendo O que eu estou falando Sabe o que é Mangano? Genésio Não sei Genésio não sei Genésio é São Paulo Ele é paulista Genésio é paulista Diz que dentista Cuida de dente E paulista Genésio vai lançar um filme Esse final de ano O mistério da pumba preta Minha senhora A senhora não tem noção Do que é A última menina Que eu vi Que foi no quarto Com ele Saiu louca Ele começou a passar um creme A moça falou É vazio Eu gosto dele Eu tenho pena da criação Ele foi criado Para o pessoal do teletônio Ele tem uma deficiência Ele não tem a perna direita É uma rola com sapato Às vezes está meio mole Ele manta A moça da minha vida Começou Eu casei no programa da Eliana As pessoas me contam Eu vi você casando Falou obrigado Você estava chorando Falou lógico Eu estava casando Quem é que casa rindo? Quem está nervoso E depois que a gente casa Eu vou falar um negócio para vocês O pessoal me pergunta E o sexo no casamento? Que sexo? Eu casei Uma coisa ou outra Não tem como Não tem como Depois que você casa O pessoal fala Então quando você casa Depois de um tempinho Acaba o sexo? Não Na noite Demora nem uma semana É na noite Quer ver? Acerte a luz da plateia Para mim por favor Que eu vou fazer uma pesquisa Que eu tenho feito Em todo o Brasil Nessa pesquisa Não precisa nem acender Só a luz do celular Dessa senhora Não, minha senhora Posso fumar Posso fumar Quem aqui Não vou tirar sarro Nem mangá não Só tranquilo Fora o casal Que é casado há 13 anos Quem aqui é casado E levanta a mão Casado Quem é casado Pode levantar a mão Não vou mandar não Olha, mais da metade do teatro É casado Só as pessoas casadas A senhora não levanta a mão Porque vai que deu Lembra e puxa A senhora veio com quem Na show com uma amiga Tudo amigo Você é casado com ela A senhora é viúva Que bom Então a senhora não tem Com quem conversar Resolveu conversar Tudo aqui hoje Olha só Mais da metade do teatro É casado Casado ainda Casado ainda Agora eu vou fazer a pergunta Que é a pergunta da pesquisa Quem dessas pessoas Que são casadas Fudeu na noite do casamento Levanta a mão Olha, é a noite Um no outro só Olha, ninguém passa Pode apagar a luz da patéia do teatro É sexo oral Um no outro no corredor Vai se fuder Vai tu E saiu os dois Com aquela sensação De quem gozou Olha, ele se fudeu Olha, ele se fudeu Olha, ele se fudeu Olha, quem é casado Só olha pra baixo E fala Achei que era só comigo Porque o casamento É legal A gente casa Bonitinho Gostoso Legal Depois de um tempo De casamento Eu fiz um negócio Que dificilmente alguém faz Eu comi minha mulher ainda E a poucas vezes Que eu comi Ela engravidou Fui contar pros pais dela Chegamos pra contar pros pais dela A mãe chama Eliana O pai chama Valdomiro Sentamos O pai chama Valdomiro E agora chama ele de Miro Porque ele faz piada Diz Eu sou o Miro Fala que é Miro Miro me botou um tiro Pá É idiota Vida séria A gente sentava jantando Eu perguntei Miro O que que é Falei Miro é um bom Pequito e gozadento Engravido Ele lógico Então eu vi A mãe dela Nossa Como é que isso aconteceu Falei Dona Eliana Só no peito Eu tava sentado Num sofá A Bíblia Uma pessoa Eu quero sentar Ele sempre na minha louca Ela falou Mas isso não engravida Eu falei Eu sei que não Fiquei falando pra ela Sai 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 Não saiu Engravidou Vamos fazer o primeiro tração Minha mulher deitou Uma maca A médica pegou o mouse Começou a passar o mouse Na barriga dela Assim Não apareceu o sexo do bebê Ela falou Pronto Vocês podem ir embora Pra fazer o exame de sangue Pra saber o sexo do bebê Exame de sangue Pra saber o sexo do bebê Só presta pra uma coisa Chá revelação E eu garrei um ódio De chá revelação Custou 1750 E não presta pra nada De chá revelação Meu foi aquele da bexiga preta Sabe Enche uma bexiga preta Se ela for em rosa Se for menina Se ela for em azul Se for menino Assim como a Damares Falou Ainda mais não gosta de viado não Ela não gosta de quem? Não gosta Ela não gosta de quem? Ela fala assim Ela não gosta Ela não gosta não Mas ela é contra o aborto Vocês viram isso? Ela é contra o aborto Ela é contra o aborto Então Por que você encontra o aborto? Porque o feto é uma vida Temos que amar todas as vidas Jesus fala Amai uns aos outros Como eu os tenho amado A Damares ama o feto Até o feto crescer um pouquinho E virar gay Aí ela odeia Não tem uma linha de amor muito longa Um amigo meu foi buscar a bexiga preta Para fazer o negócio de botar o celofane dentro Só ele sabia o sexo do bebê Que é assim que funciona o chá revelação Por isso que é um chá revelação Só uma pessoa ficar sabendo o sexo do bebê O pai e a mãe não sabem Aí revela Né? Ele foi buscar a bexiga preta Ele me ligou Ô viado Onde é que eu acho a bexiga preta? Eu falei Sei lá E vem a hora de criança Se vira Eu vou achar Eu vou não saber Não sei Foi para anotar Qualquer pessoa rir Menos a senhora rir Ele foi Ele achou a bexiga Ele falou Deposita o dinheiro Para eu pagar Eu falei Quanto custa? Ele falou É 550 É uma bexiga Ou um transplante de bexiga Isso aí Ele falou Não Deposita aí Depositei o dinheiro Ele pegou a bexiga Trouxe o celofane Pendurou no teto A gente curtiu nas festas Beijinho Brincadeira Aquelas pontarinhas Tem que estourar Dez Nove Oito Sete Vai encurtar É uma menina É uma menina É uma menina Minha mulher vem correndo Segurando a minha mão É uma menina É uma menina É uma menina Eu falei Eu vi Cai o celofane Dentro do meu ombro Ela falou Você sempre que ser pai De uma menina Pode escolher o nome Da sua filha Primeiro nome que vem Na minha cabeça Puta que pariu Porque a cabeça De nós homens Não está preparada Igual a cabeça da mulher A cabeça da mulher É um negócio que vai além A mulher pensa rápido Ela enxerga rápido Ela faz tudo rápido A mulher é foda na cabeça A mulher está com a cabeça Sem anos luz Na frente da cabeça do homem A mulher enxerga um negócio Rápido demais E nós achamos Que a gente é fodão Quer ver uma coisa Que todas as mulheres Do teatro nessa noite O que sabe é ser o celular Do marinho Só elas riam E os caras ficam Toda vez a reação É a menina Aí o cara fala Ah não sabe O meu celular É o iPhone De pôr o dedo Ela sabe o dedo Que você põe Ela sabe que você Dorme bebo também Ah mas o meu iPhone X Pelo rosto Assim Eu tenho essa voz Do rosto Do iPhone X Eu estava deitado Dormindo no sofá Minha mulher com o celular Na minha cara Eu acordei O que é isso aí meu amor Eu ia te dar uma fé O que é isso Tão bonitinho Porque a mulher pensa rápido O homem ele não pensa rápido Pra mentir O homem quando ele pensa Pra mentir Ele faz o que Eu não entendi Não entendi Como é assim A cabeça do homem A cabeça do homem Na cabeça do homem Ela é rápida demais Quer ver como é que a mulher Pega a cena do celular Do marido Ela fica olhando várias vezes Ele mexendo a cena Não É uma mexida só Que ele dá Ela já decora Porque quando a mulher Olha Ela olha E tem uma memória fotográfica Porque ela pensa mais rápido O homem acha que pensa rápido Mas eu não acho Tem aqui Tem um casal dentro do carro Aqui O marido aqui dirigindo A mulher aqui no canto Do carona aqui Fazendo o que? Reclamando Pra quem é com ar-condicionado genético Esse jeito Abre um pouquinho esse A festa Tava enchendo meu cabelo Não E quem sentou nesse pano? Tava padrão Nada com o raparinho Achei um batom dela De dois anos atrás Quem é a raparinha Deu meu batom? Foi tu meu amor Que tá me chamando de raparinho É uma discussão sem fim É uma discussão sem fim Só que aí o cara Tá aqui dirigindo Chega uma mensagem No celular dele A hora que chega a mensagem No celular dele Ele pega o celular Desbloqueia Achando que desbloqueou O cá sem rap Ó os cara é foda Porque toda vez Que o cara pega o celular Os cara é foda Todos os cara Os cara é foda Bloqueia de novo Na cabeça do cara, eu digitei tão rápido, ela nem viu a senha. A mulher só fez assim, ó. Nesse, o mundo começou a girar em câmera lenta. Câmera lenta. Na hora que ela bateu o olho, o cara pega o celular em câmera lenta. O cara é foda. Essa é a visão da mulher das coisas que acontecem em volta dela. A mulher tem uma visão, a mulher é foda. A mulher é foda. Qual que é o maior som de toda mulher? Pegar o homem na traição. Independente de como for, mas toda mulher, todo homem que tá aqui nessa noite tem todo o projeto e pode amanhã, se quiser, montar um cabaré. Todo homem que tá aqui nessa noite pode montar um cabaré. Porque pra mulher dele, todas as amigas dele, ou é rapariga ou é puro. A mulher, o que é essa rapariga que trabalha contigo? Aí o cara chega atadinha e me foi mandando embora. Também aquela puta. Só montar um cabaré, que as raparigas e as puta já tem. A mulher tem uma cabeça, ela quer pegar o homem na traição. Então, meninas, vou dar uma dica boa de duas formas de você pegar seu marido na traição. Tomem nota. Primeiro. Será que eu faço pegar meu marido na traição? Deixa ele sair de casa. Jogar bola quando ele quiser jogar bola. E não bate uma cana com os amigos dele quando ele quiser. Deixa ele fazer o que ele quiser. De vez em quando deixa ele num forró. Deixa. Não. Por quê? É aí que você pega na traição. Porque o cara quando trai, ele bota camisinha. E não há Cristo que arranque cheiro de camisinha da rua. O cheiro de camisinha emprega ainda. Fica uns quatro dias. Então, meninas, vocês já sabem o que vocês têm que fazer. Deixa. Pode ficar bagulho. Pode ficar bagulho. Deixa ele empafarra. Quando ele voltar a deitar e dormir, vai dar uma cheirada na rua. Deixa. Mas se você abaixar e cheirar a rua, não tiver cheirando camisinha, Aproveita que tá ali, dá uma cheirada no cu, porque vai aqui, né? O importante é pegar a traição. É verdade não, não é isso. O outro deve estar ali, a mulher perguntando, é assim que é o botão? Não, não entendi. Não entendi. E a segunda é mais simples, não precisa tanta rojeira de ficar cheirando o rolo. A segunda, olha a mulher lá. Quem foi que fechiu isso? Quem foi? Foi tu? Como é que é teu nome? Foi tu que fechiu? Foi aqui na frente aqui? Preste atenção. Pode tomar nota mesmo. Pode filmar. Vocês têm que aprender. Como pegar o marido de vocês no WhatsApp? Olha o silêncio de Mendes. O silêncio que fica é como pegar seu marido no WhatsApp e a mulher anotando e o cara... Fudeu, fudeu, fudeu. Não, 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 viador, viador. Quem é que tem essa risada aí? Esse camiseta branca tá com medo, macho? Como é que é teu nome? Filipe. 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 Filipe, trabalha com o que, Filipe? Personal trainer. Personal trainer. Mas só a teoria, né? Porque prática aí tá faltando. Destaca a camisa assim, ó. Imagina, você deve ser uma motivação, seis horas da manhã, né? Pega aqueles gordos gigantes, chega o motivacional, o personal trainer. Não venha treinar comigo. Você vai ficar com o meu corpo, cara. Porra! É isso aí que eu quero. Essa é a sua esposa do seu lado? Namorada. Namorada? Como é que é seu nome, moça? Lídia. Lídia? Lídia. Publicitária. Hã? Publicitária. Legal, bacana. Preste atenção no que eu vou falar, que eu vou falar especialmente pra você. Pra pegar o seu marido no atisar, meninas, é muito simples. Não precisa fazer nada. Não. Qualquer momento do dia que você pega, você sabe por quê? Porque o homem se entrega só assim. Só que se você fizer isso que eu vou falar agora, você vai ver uma pessoa com a sensação de pós-morte. Porque a alma do cara sai do corpo. Então você tem que estar preparado espiritualmente pra fazer o que eu vou lhe falar. Viu? Qualquer momento do dia, pega o celular dele, mostra o celular pra ele e faz aquela cara de cu que só você mulher sabe fazer. Porque toda mulher tem uma cara de cu que o marido conhece. Tem uma que só levanta a sobrancelha assim. O cara olha e fala, porra, minha mulher tá com cara de cu. Precisa fazer nada, só pega o celular, mostra pra ele, faz a cara de cu e pergunta, o que é isso aqui na tela do seu celular? A alma do cara sai do corpo na hora. A alma do cara sai do corpo na hora. Ele fica preso só pelo cordão de prata do bico aqui. Ele começa a se tremer todinho, só faz uma pergunta, isso o quê? Você fala, não tem um risco aqui na tela. A alma volta na hora. Ele vai começar a dar uns espasmos assim, andando, a alma encaixando de novo. E ele xingando, quer me fuder, porra. O homem é assim, esse negócio de responder com mentira, com uma pergunta, é normal pro homem. Porque como é que ele vai pensar na mentira? Não dá tempo. A mulher não, a mulher mente na cara dura e o cara tá, porra. Não é? Chega uma mulher, três horas da manhã, peito em casa, com uma balada, casa amiga, um peito pra fora, o outro dentro. O rosto com batom aqui na bochecha. Meus amigos, se sua mulher chegar em casa com batom na bochecha, ela chocou um pau de lado. Tá acabando já, não é, só falta uma hora, já. Pode demorar, mas ele tá falando que a senhora tá horrorizada com o que eu tô falando. Ela tá horrorizada. Ela não chegou nem na parte do chufa-cu, assim. Não é, não. Como é que vai ser o show agora? A mulher chega em casa, três horas da manhã da balada, cabelo todo assanhado, peito pra fora, batom todo, sapato na mão. Você percebe que a mulher bebeu quando ela chega com o sapato na mão. Meia calça rasgada. Ela abre a porta, três horas da manhã, o cara acende a luz e fala, onde é que você tá? Ela fala, comprando sapato e sobe. A reação do homem é, ô, podia ter uma promoção dessa pra homem também. Porque o homem acredita. Agora a mulher pergunta o negócio pro homem. Qualquer momento do dia, qualquer momento do dia, quer deixar o teu homem só dar um sustinho pro coração acelerar? Porque a mulher faz isso. Às vezes o homem acha que a mulher deita com a gente na cabeça do peito, assim, ó. A mulher vem aqui e deita a cabeça bem em cima do coração da gente. Aí a gente dá aquela alinhada e fala, ô, minha mulher me ama tanto. E ela tem o ouvido bem em cima do coração. Mas por que que a mulher faz isso? Que é pra perguntar no final, amor, você me trai? Pra sentir-se o coração acelerar. Mulherada é foda. Então, meninos, qualquer momento do dia, qualquer momento do dia, você pergunta pro seu marido, quem é Gisele? Gisele? O homem pergunta, responde, o que é Gisele? Gisele? Hein? Não entendi. E se ele tá abrindo as conversas do WhatsApp, as do Facebook, ele foi no Orkut ver se tem depoimento da Gisele. Ele não acha, ele fala, eu não sei, não. A mulher é só brincando, fala, ô, quer me fuder? O homem é beijo, tá? A mulher consegue fazer cem coisas ao mesmo tempo, terminar todas as vezes, terminar bem feita, enquanto nós homens não consegue fazer duas, terminar uma mal feita. A mulher consegue chegar em casa do trabalho, pegar o carrinho do bebê, ficar brincando com o carrinho do bebê, fazendo um mingau com o bebê, escutando Maria Menosa, com o telefone falando mal da gente, falando dela. O micro-ondas que entra na cozinha de rabo de olho, ela consegue olhar na sala e ver o cara com o pé em cima da mesinha. Ela não deixa fazer nada do que tá fazendo, ela só grita, tira o pé da mesinha! É você que limpa! E o cara tá na sala com o pé em cima da mesinha assistindo o jogo, ele baixa a perna e fala, ô, porra, eu perdi o jogo. Ele não consegue baixar a perna, olhando pra trás da pessoa. O homem é um bosta, o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue cagar mascando um chiclete. Porque ele não tem coordenação do motor, fechar o cu, abrir a boca, fechar a boca, ele não consegue essa sequência mental. O homem é um bosta, o homem é um merda. Meninas, eu vou falar um negócio pra vocês, o homem é um bosta, o homem é um merda, o homem não presta pra nada. O homem é o extrato do bó da merda. Quer deixar seu homem feliz? Minta pra ele. O homem nasceu pra ser enganado, o homem nasceu pra ser feito de besta. É pra sair, não, mas é pra mentir. Mentira mesmo que o homem precisa de mentira. Se ele não tiver completo de mentira, se ele não tiver cheio de mentira, pode ter certeza que o homem tem a capacidade de pagar pra ouvir mentira. Como é que chama o cabaré aqui, Minta? Cabaré. Não, o cabaré é o nome, mas o nome do cabaré. Sampa. 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 Lá em Boa Viagem? É bom lá? Eu tô hospedado lá, ó. É bom? Dizem que é bom. E você é solteiro? Você é solteiro? Você namora? Cadê sua namorada na hora dessa? Tá em Sampa. São Paulo fazendo um curso. Foi pra São Paulo, né senhora? Fazer um curso. Ela tá bebendo com as amigas dela? Em Boa Viagem. Em Boa Viagem. Só pra te lembrar, eu tô hospedado lá. Não, quanto custa o dinheiro pra um raparinho lá? É mais de 500 reais. É mais de 500 reais? Olha a frase que esse rapaz falou. Meninas, imagina se é um marido de vocês. Quanto custa uma rapariga lá? Rapaz, eu não sei não, mas eu sei que é mais de 500. Entendi. Você é publicitária, você faz panfletagem na frente do sampa. Aí você fez uma pesquisa. Muito pra saber, assim, no mercado. Se eu pergunto pra aquela moça que é publicitária, ela não sabe o que é 500 reais uma rapariga lá. Não vem com essa conversa não, viu? O rapariguinho. Tomara que a sua mulher esteja agora bebendo com as amigas dela, tomando de gola em gola. Ela bebe muito. Eu tenho uma irmã minha que ela não pode beber, não. Quando ela bebe, ela tem problema nas pernas. Ela abre, viu? Gustavo, como é que chama o bar que ela soa lá? Alfaiate. Alfaiate? Legal. Bota aqui no esse, deixa eu ver quanto tempo dava aqui lá. Dez minutos. Dez minutos? Dez minutos? Termina o show pra mim aqui, Genésio. Vamos pro Alfaiate bebê, porra. Tem quantas amigas dela lá? Tem umas quatro. Um às quatro? Tudo compromissado? Não, tem... A maioria é solteira. A maioria é solteira. Vamos ligar pra ela? Não, não. 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 Tá aqui, deixa eu ligar. Não vou olhar esse conto, não. Quero ver se uma rola eu vou explicar pra ela. Como é que é o nome dela? Marília. Marília. Seu nome é? Paulo. Paulo. Se ela não atendesse o seu vídeo no WhatsApp, você é um porro. Ui, barriga. Meu Deus. O bichão tava todo aí, ó. Cheio de... A menina é uma marica. E se ela tá correndo pra ir a algum lugar, entendeu? Vou vestir na roupa. Ligação terminada, ó. E ela tá online. Vou ligar de novo. A menina é uma. É melhor ter escondido. Não, não. É melhor ter escondido. Casi. Casi. Casi não, viu? Tague a mim inteira pra ficar feliz. Aplausos 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 Mas eu posso te dizer um negócio, cara Pense que foi melhor pra ela Liga pra amiga dela Liga pra amiga dela A senhora é ruim também Olha o pensamento da mulher onde vai Liga pra amiga dela Fica lá Aplausos Onde está a estaqueira? Marica, mulher, cadê tudo? Nesse momento eu vou falar uma palavra de motivação Ela tá costurando lá no alfaiate O que foi? O que é o alfaiate? Ela tá costurando Como é que é, moça? Você paga, como é que é seu nome? Você chegou agora Você chegou falando Como? Você é falante? Você é filha dela? Como é que é seu nome? Érica, você trabalha com o que, Érica? Como? Depende? Hoje, você trabalha com o que? Hã? Como? Auxiliar de atendimento Auxiliar de atendimento Eu fabrico o ingresso Ah, você fabrica o ingresso que eu vendo Que eles venderam no caso E você veio com quem, não foi? Eu Sozinho Deve ser uma companhia tão boa Você não gosta da companhia de fundo Você mora aqui do lado e queria vir viver Você é casada, sua filha? Ou? Você é casamento com os negócios? Tá casada Tá casada há muito tempo Quantos anos você tem? Quarenta? Quarenta e dois Você gosta de mulher um pouco mais velha? Interessa no boi aqui? Sabe por quê? Porque se você trair Nem precisa pôr o chifre Já vem junto Deixa eu se preocupar Não tô botando chifre Ele já E aí, caralho E é o que eu botei no chifre Nem as ambigas dela Ela é chifre Quanto que não? Sabe qual que é o nome disso aí? Surupa, meu Apaga a luz e começa É, rola pequeno Vamos voltar pro show Eu gosto quando acontece Eu sou abençoado Eu gosto quando acontece assim O povo tá tudo filmando Amanhã tu vai virar meme aqui em Recife Vira um porro de Recife Já mandei pros grupos E ele tá olhando pro celular O tempo todo agora Quem filmou? Ele, meu amigo aqui E tu tem um grupo delas As meninas também? Não, ele filmou pra compartilhar isso aqui Já se fudeu, quer dizer Vou ficar até o final do show O cornão do Recife É, né? É, né? É, chifre é igual com o consórcio Uma hora a gente é contemplado Sabe o que é que tu faz? Amanhã de manhã, meu amor Eu ganhei na média cena Sozinho Vamos ver se ela responde Na hora Deixa eu contar O homem, ele paga pra ouvir mentira Vai lá no santo, umas horas dessas As meninas tão lá Deitada com um piquito Durmente Olha, minha senhora Essa boa hora dessa Tem um dia total Com um piquito Durmente Nem mais um porro De tesão Mas nada Tem que fazer um teletom Pro piquito dela Ela não sente mais Esse medo O pessoal fala Que horror Piada do teletom Só tem essa O filho pode filmar Mas desliga essa luz Pelo amor de Deus Eu vou enxergar um navio aqui Acho que é farol Apaga essa luz A luz incomoda A luz do celular Como é que é seu nome? Como é que é seu nome? Pode falar Como é que é seu nome? Não? Na hora de filmar É bem bonzinho, né? Pode filmar Mas sem a luz A senhorinha voltou a filmar Eu nem estou falando nada E tem uma memória boa E tem uma memória boa A senhora está filmando Nem para o começo A senhora está fazendo ao vivo A senhora filmou? A senhora filmou? Oh, oh, oh Se ela responde Como é que é? A senhora está fazendo a minha amiga Que está aqui agora Eita Como é que chama a sua amiga Levanta a mão A sua amiga dele aí Sara Sara O Sara, tu é amiga da mulher dele também? Só dele Aceita a luz aí Para ver a Sara Cadê Sara, tu? Tu namora, Sara? Levanta aí Só aí Você tem medo de dar um menino Tu namoraria com ele aqui? Como é que é? Amizade de anos, né? Ela falou Amizade de muitos anos, né? Quem é o amigo que vem contigo aí? É o primeiro date Vocês já saíram do almoço É seu amigo também? Minha filha está na hora de dar já Só fica andando com um amigo Daqui a pouco está com 40 anos solteiro E falando É porque eu quero Eu quero Se casar fosse bom Eu já teria casado Muito bonito a você, viu? Muito bonito, inclusive Bonita demais Sabe? Se vestido colorido Bonito Lembrando como Se fosse uma capa De um sofá Muito bonita você Não se inventava Tô conversando com ela O que? Ela é militar? Melhor aí Me prenda Me prenda Me prenda Hã? Só com uniforme Tá de folga Imagina você olhando pra pessoa Com a mão no rosto Da desde preso O cara se caga todinho Ela já viu o café Cacetete no teu cu Nossa, eu sou um amigo Na amizade pode, né? Vale a amizade de anos Pode apagar a luz Por favor da batalha Mas voltando Mas voltando Tô feliz demais com a tua derrota Hoje é aquele cara que a gente tá no cravo Sempre pensando Eu sou um bosta Muito grande Mas voltando Vai lá no santo Uma hora dessas Nenhum Piquito turmente Não sente mais nada O homem paga pra ouvir mentira Quinhentos reais pra ouvir mentira A mulher ela fala Não, o homem vai no cabaré Pra sentir prazer Não, prazer a gente sente Quando vai jogar bola E fica longe de vocês Um pouquinho A alma vai Bora, bora Agora, bora O cabaré O homem vai ouvir mentira E a minha toma Piquito turmente Chega o marido Vocês com pintinho Deixando lá Do Ele bota A minha tem que mentir Pra sobreviver Na hora que ele bota Ela fala Ai, tu quer me rascar? E o cara acredita Não, minha filha Foi só metade Aí ele alombra Ele puxa esses dois dedos Aqui, os ovos Por trás Aumenta a rola E um centímetro Pra ele é um mundo Igual que ele aumenta Um centímetro Ele pergunta Tá sentindo? É inútero? Tá sentindo? Mas eu não gosto Mas eu sei que você Mulher casada Pessoa Como é que eu vou mentir Com o meu marido Falando que a rola Tá rasgando Se eu tô acostumada Com a rola Olha ela aí Minha cabeça Onde é que tu tava Que a gente ligou E tu não atendeu? Onde é que tu tava Que a gente te ligou E tu não atendeu? Ela não tá escutando não Não tá rasgando Acho que vou usar no ouvido Agora foi pesado Minha senhora Agora a senhora pode Se sentir horrorizada O que vem daqui pra frente Não Senhora? Já tá acostumada Com a minha espiada Então o que eu vou contar Agora eu tenho certeza Que a senhora não tá Eu sei que você Mulher casada Pessoa Como é que eu vou falar Da rola O meu marido tá arrasando Se eu já tô acostumada Mente no coquete Pegou, chupou Chega no final Tá Que é pro cara pensar Eita, chegou na guerra Mesmo que não chegue Desfaz Nossa, que pinta Faz moro engasgado O que que a mulher faz? Olha pra rola O que que a mulher faz? Olha pra rola Quando a gente pergunta Você tomou banho Eu não vou pegar Essa rola cheia de milho Na boca não Que homem que não tá aqui Que nunca teve que correr No banheiro Lavar a cabeça do pau Na pia Porque a mulher mandou E o cara Só pra agradar Vai lá e lava com o Dolph Eu dou e tenho um quarto De creme hidratante Gisele, senhora? Gisele, quanto tempo vocês estão juntos? Vinte e quatro anos Com certeza você ama o seu marinho Quer ficar com ele mais vinte e quatro anos Chupa o pôr dele Quer ficar com ele pro resto da vida Chupa o pôr dele com house preto E no final dá só a sobrada Bem no miolo O cara chega as pernas dentro Opa As meninas vai ficar um gosto da mágo na boca Vai porque o cú do homem é sujo O cú do mulher vem em pé Ela pode cagar bem ali Ela volta e esfrega o cú na sua O cara tá cheiroso O homem não Ele caga-se Ele pôr o cú dele com uma vap Cinco minutos depois passa papel Tem merda no cú do cara O cú do homem É mesmo que você tá vendo um chaxinho É um emaranhado de pelo Bosto e umidade Tudo que plantar dá É terra fia É Tá banhando a mulher no ar Acabou o show pra ele aqui em Chapa Quer ir embora meu filho? Pode ir A menina paga o Uber pra você Ela paga o Uber pra você Eu ia pra lá não Eu já fodi hoje Tô trazendo O homem que faz pé é corno Ai meu Deus É minha logra Aproveita a situação Isso não se faz Vamos ouvir a voz das pés Como é que chama tua amiga mesmo? Sara Sara Sem pensar Sem titubear Em uma única resposta Você acha que ele é corno Sim ou não? Sim Amigo sabe das coisas Não podia bater? Tem ótimo negócio desse não Mas A mulher tá no barco As amigas tu liga três face time Ela não atende Quatro 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 Contigo Como é que é seu nome meu amigo? Amauri Amauri Você trabalha com o que Amauri? Você trabalha com o que? Tecnologia Tecnologia Lógico Tecnologia é muito bom Se a sua mulher Se a sua mulher Se a sua mulher Sua mulher Tudo bem moço? Marique Bia Se você liga pra ele Como é que é seu nome? Bia Bia Se você liga pra ele Uma vez no face time E ele não atende Qual que é a reação disso Por resto da vida? Acabou com o mundo Agora nós de quatro E estamos no bar com os amigos Écapado na hora Eu morro Eu nuco de faraó Tô pronto meu amigo Viu o que aconteceu com você nessa noite? Só que na frente 600 pessoas Ô Glória Ô rapaz já virou uma mulher Que tá aqui agora Cadê o rapaz que tava filmando? Ah ele foi pra trás Tá com vergonha Agora parou de filmar Tá gostando do show querida? Tá com um aglomerado de gente aqui O que que tá acontecendo? Qual que é? O pessoal da produção? O que que é? É o pessoal que não pagou ingresso mesmo não Como é que é? Eu duvido você imprimir ingresso e você pagou O pessoal da produção que tá pagando Ó quem tá com a cara mais boa no show é esse rapaz aqui da porta Que tá risada de nada O que foi meu amor? Fale devagar em português pra entender Pode chamar o rapaz lá fora pra lhe garantir que eu falo Ô rapaz tu é bonito Como é que é teu nome? Tu que tá em pé aí Diego Trabalha com o que Diego? Segurança Segurança? Ô segura minha rola Pessoal como é que você fala isso pras pessoas? Eu não sou amigo de ninguém Aqui em cima eu tenho que ir pra cutucar Voltando ao show Minha mulher segurando na minha mão Olhando pro meu olho Ó abri um parênteses aquela hora Fechei aqui Bem naquela hora minha mulher tá segurando na minha mão Escolhe o nome da sua filha Eu escolhi o nome da minha filha A senhora sabe o nome da minha filha Ele chama Ivey 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 é o nome da minha filha É um nome grego O significado de Ivey é mulher heróica Heroína Ivey Bordamos nas toalhas Colocamos na parede do quarto Ivey Mulher heróica Heroína Um mês depois aparece uma mulher com significado de Ivey em português Árvore trepadeira Que venha com saúde Eu pensei Porque o significado do nome da pessoa diz muito Diz muito Vamos procurar o que significa Marília Eu sei que tem mais Marília aqui Mas é a dele só Significado do nome Marília Quem mais é Marília aqui só faz Uhul Olha Significado de Marília É uma adaptação fonética do nome árabe Marília Que significa Maria em português O significado do nome é insédio Mas alguns estudiosos sugerem pureza Amor Senhora soberana Ou mesmo amarga É No seu caso Butadora de chifre Vou até ele chorar Viu Sara Até ele chorar Você podia ser médica ao invés de militar O nome Sara Seria melhor Doutora Sara Essa foi bonitinha Essa só não pode apontar na igreja Não é bonitinha Para a senhora apontar na igreja Sabe o que é que a peteca falou Para a galinha no galinheiro Eu tenho pena de você Já pode chegar Pastor Você vai na igreja católica ou não Na católica Falar para o padre Padre Larga este bilim Escuta essa piada Vem cá Não vem ao caso Contar piadas de religião É um momento muito bom para isso Quando eu escolhi o nome da minha filha A minha mulher já estava com sete meses de gravidez Ela queria ter parto normal Ela falou Eu quero ter parto normal Depois fomos atrás de parto normal A obstetra mandou a gente Contratar uma doula Doula para quem não sabe É a antiga parteira É a mulher que acompanha no parco Mil e quinhentos ela cobrou Mil e quinhentos para acompanhar no parco Eu falei Pelo menos você traz um bolo da Soutier É o bolo mais caro que tem Ela falou Não é vindo nada Não é mil e quinhentos para acompanhar Eu falei Então eu vou zoar com o seu nome doula O resto da vida Primeiras horas eu já peguei o telefone Liguei e falei Não doula Mas agora que eu vim aqui amanhã Por favor Minha mulher O que está fazendo? Ele falou Adolando ela Me deixa Ela chegou Bateu na porta Você é a doula Você foi tocante comigo Adolenta Ela falou Deixa você ser besta Eu falei Deixa eu O meu momento Porque o homem não tem momento nenhum Na gravidez da mulher A gravidez é toda da mulher Barriga da mulher Todo mundo alisa a barriga da mulher É que barriga linda Que você tem uma boa hora Porque não sei o que Ninguém dá uma juntada no saco da gente Falando assim Ei paizão Parabéns Olha Olha que faz os ovos molhos Ninguém A gravidez é uma sessão de foto A mulher com a barriga boiando Na banheira O cara agachado Beijando a barriga da mulher Vê se tem uma sessão de foto O cara na banheira Relaxado com os ovos boiando Uma mulher agachada Beijando o ovo dele Espito na barriga dele Carregando Não tem Ela pegou uma bola de pilates Botou uma bola de pilates O João falou Para a minha mulher Senta na bola Ela sentou Falei Quica na bola Quica na bola Rebola na bola Rebola na bola Quica na bola Falei Adolenta Foi assim que ela engravidou Ela falou Venha cá que eu vou lhe ensinar Seu papel no parto Eu falei Como é meu papel no parto Você não pode deixar Sua mulher desistir Do parto normal Porque o parto normal Para a mulher Dói muito Dói muito E dói muito Dói muito Quanto Ela falou Você cagando um coco Legal Então você não pode deixar Sua mulher desistir Não deixe Porque a dilatação E contração Dói muito Dói muito O seu papel no parto É não deixar desistir Então quando ela estiver Com muita dor Mas muita dor Você tem que lembrar Ela que o parto normal É muito mais importante Para a mulher Que o parto cesariano Porque no parto normal A mulher libera hormônios Por todo o corpo A pressão da vagina Limpa o bebê De parquetérias Que podem fazer mal Para ele Dali para frente A mulher Libera o colôfilo Que é o primeiro leite Que o bebê vai mamar Assim que nascer E após 24 horas A mulher está apta A ter alto No hospital Sem corte Eu falei Você quer que eu fale Tudo isso Para a mulher Que estiver com dor Você já estava com fome Eu falei Eu te amo Ela me bateu Ela falou Não, mas você faz A respiração Que acalma Eu falei Olha Isso acalma Ela falou Muito Meu senhor amado Vai sentir pessoa nervosa Nunca mais na vida Duas coisas Que vai acalmar As pessoas no mundo E com melinhaça É a porra do médico Tudo hoje Com a melinhaça Fazer uma vitamina de abatá Coloca duas colheres de melinhaça Vamos fazer um bife Bota a melinhaça A melinhaça vai te deixar Mais legal Mais feliz Vamos ver se acalma A vida da pessoa Imagina todo mundo aqui Nós estamos dentro De um avião Aí de lanchinha Ele serve para a gente Parrinha de melinhaça Quatro horas de voo Duas parrinhas de melinhaça Para cada um Um voo feliz Criança chorando Ele tentando falar Com a mulher dele Um voo feliz Só com duas parrinhas de melinhaça Aí o piloto avisa Os seus passageiros O avião está caindo Todo mundo Já não era para desesperar Porque comemos melinhaça Já era para a gente estar feliz Oh, está caindo Chegou o nosso momento Deus é bom Logo estaremos aos braços Do pai Mas o avião Começa a cair Aí abre o piloto A portinha que fica Ele fala Calma, gente Eu morri Eu morro nervoso O avião Foi o mundo A dola foi embora Eu fiz a bolsa maternidade Da minha esposa A bolsa maternidade Da minha filha Um mês depois Minha mulher Me cutuca de madrugada Mateus Eu estou com córreo O filho está para descer Para você Ela falou Estava uma bebida Os três quilos Eu falei Puta que pariu Vai trabalhar Peguei a bolsa maternidade Da minha esposa A bolsa maternidade Da minha filha Peguei minha esposa Budei no carro Cheguei na maternidade Eu já era pai Naquele momento Eu falei para a moça Da recepção Minha mulher Está em trabalho de parte Ela perguntou A bolsa rompeu Eu falei Pau das duas Ela falou Percebe-se que você é Como todos os pais Eu falei Como é? Ela falou Bosta Internou minha esposa Não garantia Me internou Minha mulher Falou Precisa ligar Para a doula Eu falei Deixa que eu liga Pegou o telefone Liguei para a doula Gritando Alô doula Chegou A hora Que doula A quem doer Chegou a doula Com a porra Da bola de plástico Colocou no chão Minha mulher Com aquele vestidinho De parir Com a bunda De fora Ela sentou Sem calcinha Sentou em cima Na bola Parecia uma ventosa Grudando A senhora Pogou a referência Da ventosa Ela sentou Em cima Na bola Ela me falou Quica na bola Quica na bola Rebola na bola Rebola na bola Quica na bola Rebola na bola Deu uma contração Na minha mulher Tão forte Mas tão forte Que a primeira reação Dela foi Trancar a perna Em cima da bola Com força Sem calcinha Em cima da bola Minha reação Foi exclamar Puta que pariu Sempre que não tiver dente Ela vai estourar a bola A doula olhou pra mim Por onde que você tirou isso Tem grandes lábios Pra ter dente Não é nada Minha mulher Continuou Quica na bola Quica na bola Rebola Deu a segunda contração Ela trancou o dente Olhou pra mim E falou Estou com dor demais Eu não aguento mais Eu quero remédio Eu quero morfina Eu quero tiro enorme Eu quero a S infantil Eu quero qualquer coisa Que me tire essa dor Agora Eu falei Meu amor Você tem que ter Vem com parto normal É muito mais importante Ela Calma a boca Se você não trouxer Rebola Agora Quando essa criança Nasceu Eu vou enfiar no seu cu De lado Essa meia dor Que você está sentindo Eu falei Mas não pode ser um corpo Ela Vai logo Ai eu fui na doula Fui na doula Mil e quinhentos Pra o parto normal Olha o monstro Que você criou A doula Pega na minha roupa Minha mulher Ficou vinte horas Em trabalho de parto Vinte horas E quem é mulher Aqui sabe tudo isso Imagina a doula Vinte horas Em trabalho de parto E a neném Nasceu Césária Filha de cearense A cabeça não encaixou Eu lembro que eu estava ali Em pé Do lado da médica Com máscara Touca Tudo a médica Deu uma enfiada de mão E começou a puxar a cabezinha A dilatação Olha a dilatação Meu céu A neném não encaixou Mas eu vou ter que fazer Uma cesárea Eu falei Nem fudendo Já dei mil e quinhentos Pra dele Pode pegar essa colher de salada Que tá aqui E cara Esse friquito Tira essa colher de salada Igual um lã Quando eu andaria Não adiantou minha súplica Minha mulher foi pra cesárea Entrou na sala Do cesárea A médica preparou A barriga dela Pegou um bistubi quente A cesárea Com um bistubi quente Encostou na barriga dela E cortou Quando ela cortou Subiu aquele cheiro De carne assada Nossa Eu tava Acabou com a beca Olha Uuuu Uuuu Olha um cheiro De carne assada Minha primeira reação Foi falar Enfermeiro Traz uma ralha Aqui pra mim Por favor Churrascão aqui Tá foda A médica fez A cesárea Tirou minha filha E colocou no meu colher Aquele momento Foi o momento Mais emocionante Da minha vida Que eu olhei pra minha filha Ela falou comigo Eu entendi Respondi Ela olhou pra mim E fez Ipá Ipá A médica Mandou a gente De volta pro quarto Cheguei no quarto Coloquei minha filha No Moisés Minha mulher ficou Deitada na cama Curtindo A vibe Do pós-operatório Da anestesia Dá um rebotezinho A pessoa fica tremendo Todinha A anestesia geral Vai lá Vai lá Tá caindo Não Fiz da ponte Tá frio aqui Eu cobri Ela só Tô com frio Na mão Ainda Eu peguei a mão Ela vou ter na cor É minha esposa Ela não é abuso A enfermeira Ela falou O que é isso? Falei Deixa a sininha Deixa a sininha Deixa a sininha Deixa a gente Custiar a anestesia Ela dormiu Eu deitei Meu papai Que o corpo tá ali Cinco e meia da manhã Começou a dar o primeiro Cuxil A noite que minha filha nasceu Ela dormiu Trinta minutos E foi a noite Que a gente mais dormiu Desde que minha filha nasceu Eu lembro que eu deitei Em dois minutos Como é que a senhora chama mesmo? Dona Aleta Em dois minutos Eu dormi A alma saiu no corpo Fiquei mais cedo Me vendo dormir Dando aquela cisgada Na perna Minha mulher E eu me via dormindo Eu dormi tão profundo Que do meu lado Encontrou Chico Xavier Ele segurou a minha mão E falou Vamos para nosso lar Não, Chico A dona Leda É rir Vai fazer Muita força Eu tô ali dormindo Chega a enfermeira Enfermeira de maternidade É bruta E chama a gente de paizinho Mãezinha Seis horas da manhã Ela Abriu a porta Minha alma Desceu ao contrário Eu achei que era o coração acelerando Era o calcanhar Batendo aqui no peito Que ela encaixou em baixo Ela falou Bom dia paizinho Mãezinha Eu falei O que foi? Ela falou Vamos dar um banho Na neném Eu falei Ela tava até a porta Na placenta Cheia d'água Para essa criança Tomar o ventre secar Nasceu toda roxa Não, mas o banho Eu tenho que tirar o sujeito Seis e quinze da manhã Eu bebo de sono Rudeando com a criança Olha o perigo Que eles fazem com a gente Aí eu dei o primeiro banho Na minha filha Comecei a jogar água No corpinho dela A enfermeira Seis e quinze da manhã Com a cabeça no meu ovo Falou no meu ouvido Aquele bafo quente Pouro Seis e quinze da manhã Qualquer pessoa Que acorda Sendo aqui Não fale perto de ninguém Qualquer pessoa Seis e quinze da manhã Tem boca de bosta Qualquer pessoa Seis e quinze da manhã Não fale perto de ninguém E a pessoa Que tem bafo Pode reparar uma coisa Ela sempre quer Te contar um segredo Ela nunca fala Com você de longe Ela puxa você Bem perto A enfermeira Já pensou Daqui dezoito anos Ela está na praia O rapaz dando banho Eu fui à enfermeira Já teve algum caso Aqui no hospital Uma enfermeira Morreu no banho Numa criança Com a criança Eu não tinha outra ferramenta Dona Leida Mas me deitar o banho Da minha filha Sozinha Lógico Embrulhei minha filha A médica deu álcool Eu embrulhei ela Bem embrulhadinha Bem embrulhadinha Mas bem embrulhadinha Parecia que ela chegou No mercado livre Tão bem embrulhada Chegando em casa Eu potei ela em cima da cama Desembulei Fiquei olhando Recém-nascido Não faz nada Fica só Eu fiz uma viagem À frente No tempo Eu me imaginei Mais velho Assistindo televisão Num domingo Entra minha filha Com seu primeiro namorado Um bosta De um publicitário Que pelo menos Minha filha Ainda vai fazer de curva Saiu a mega cena Para uma pessoa Deixa eu ver se eu continuo o show Mega cena A bosta feita Para a internet Ganha sozinho Quem leva 298 milhões De onde a pessoa Vou falar os números Um apostador ganhou sozinho Mas não fala de onde foi Vamos lá Os números 23 Perdeu 24 26 38 42 E 49 Pati Outro Bingo Aí o cara Vem Temor É Tô tentando achar a cidade Que foi Mas nem fala Assim Olha o cara Que ganhou Fale muito não Caramba Não A quinta também Esse número é da quinta Mas o casal foi embora No show assim Olha lá Oi Viu lá o que aconteceu Lá Que bota aqui Hã Não Não Mas eles estão embora Agora Só faz o que o que aconteceu Se conhecer lá no show Pergunta para alguém lá O que aconteceu O que aconteceu O que aconteceu Foi igual Às vezes achou ruim Alguma coisa Ou passou mal Como é que é o seu nome Meu filho Como Mamedes Mamedes Seu nome é Mamedes Você é filho do Mussum Mamedes Você trabalha com o que O que Pescador Pescador Que legal Quando você vai pescar Você leva vara onde Hã Com mergulho De arpão Ixi O caba desse é perigoso O arpão fora d'água Ele é mais rápido que dentro Que tipo de peixe Você pesca no arpão Vários Você pesca aqui Na praia de Boa Viagem Então É aqui que tem o tubarão É Essa aqui é a praia Que eu estou Por boa viagem É onde sua mulher está agora Tem tubarão Tem piranha Tem tudo lá Né Vou encerrar o show Vou encerrar o show Tem que encerrar gente Não O que foi minha senhora É o que eu vou fazer agora Só atacar Não tenha pressa não Quando não tem pressa de viver A gente morre logo Senhora Vai morrer agora não Se Deus quiser Que você morrer agora Dá um trabalho O show vai ficar E eu vou botar um slogan Vem morrer de rir O meu show A raça é como a dona Leda Olha Eu gravei o nome da senhora O pessoal fala Você é maldoso Eu não sou maldoso não Maldoso é vocês que riam Eu só falo Uma coisa que eu gosto De o que aconteceu Quanto tempo deu o show Já tem umas duas horas Já Mas uma dúvida que eu estou de vocês É que eu estou com a luz Aqui na minha cara E quando esquenta um pouco Mas eu desço o ângulo O ar condicionado está refrescando vocês Está tudo certo? Não E por que é que tem uma condicionada aí? Quem é esse branco? É quando eu peguei Ah A luz já está com problema? Não, mas está bom Vocês querem fazer um show longo Porque vocês vão ficar passando calor Às vezes o rapaz foi embora O que ele falou Está tendo show de Alciônia hoje aqui? Porra, até eu quero ir Fazer algo aqui Ao Leon Alcione Alcione, bela e ferruxo Ferruxo tem muito, né? Pega essa maresia aí A parte que eu mais gosto De ter sido pai É cantar as canções de Lina Porque quem tem filho aqui Sabe o que vale na vida da pessoa Uma galinha pintadinha Uma baby chaga Você tem filho? Patati, patatá Ah, mas o filho está grandinho Já colocou a menina ou menina? 11 e 9 11 e 9? Eita, pegou logo um resbado, né? Aí fechou a fábrica ou vai ter mais? Fechou a fábrica? Menino e menina Então você sabe o que é então Galinha, pitadinha, patati, patatá Agora tem um novo que é o baby shark Bita, o mundo de bita Bom dia E a criança O baby shark eu gosto O baby shark eu gosto muito Apareceu a momo, né? No baby shark, vocês lembram disso? Eu e o meu pessoal xingou Por que estão colocando a momo no baby shark? Eu gostei Ela ensinou minha filha a correr e falar com 7 meses Ela assistindo o baby shark Com a chupetinha na boca Baby shark Baby shark Apareceu a momo Oh, ela Caralho! E a cor veio E a criança correndo Parece aqueles macaquinhos de si Que é só assim, ó A fraldinha toda cagada Mas o que eu gosto da música do baby shark É que ela é uma música tão bonita Porque eu tava imaginando Exigiu um cantor do The Voice Cantando ela no The Voice Imagina A Globo botando The Voice pra foder Aí entra um cantorzão cantando Liberdade Baby Shark Baby Shark Baby Shark Baby Shark Virei a cadeira Aí, pra quem não sabe inglês, eu canto em português A galinha pintadinha E o galo no caixó A galinha usa saia E o galo... A galinha Que bosta, né? Eu gosto das músicas inflativas Eu gosto... O que eu mais gosto de música? Sertanejo Sertanejo É bom também Alcione Alcione cantando parece catadeira O tipo de música que ela lembra a música É o seu negócio de tirar o chapéu É, o seu negócio de tirar o chapéu Não posso... Não posso... Não, não... Perruge! Perrugem! Belo! O Belo cantando, aquela vozinha dele assim, né? Ele canta desse jeito, assim. Diferente do que tá acontecendo. Ah, grafiano, eu te amo. Uma vez a gente fez um futebol dos artistas, em que chegou no final do ano, eu fiquei com medo do Belo. Ele tirou a roupa pra tomar banho e caiu aquela rola dele nos joelhos. A rola do Belo é maior que a da Graciana, hein? Porque eu acho que não, né? É, pré-escola, né? O Belo é o melhor cantor de samba e pagode do Brasil. Isso aqui é considerado o melhor cantor, né? Belo! Com a voz onda, eu digo assim... O Belo! O Belo! O Belo! O Belo! O Belo! O Belo! Vai o Fiune! O Belo! O Belo! O Belo! Pesqueira, mas... Eu gosto muito de música sertaneja, eu gosto muito de música sertaneja. Por exemplo, Marília Mendonça. Toda vez que eu escuto Marília Mendonça, eu mando minha mulher me trair pra eu poder curtir melhor a música. Não, o seu caso Ou o seu caso é só ouvir Mas a menôcia é muito bom Você pega Henrique Tieck, Henrique Juliano Jorge Matheus, Zé Neto Federico João Neto, tudo tem a mesma voz Não é? Aí tambor sejando O Zé Neto Cristiano João Neto Federico A melô da mulher que perdeu a virginidade Perdeu a virginidade A mulher, porque na primeira vez Ela tomou uma chibatada Doeu um pouquinho Aí na segunda vez ela já pode cantar Já doeu Agora já Não dói mais Aí não tinha o que botar na música Botar numa frase que é uma música do Djavan Tanto fiz Que agora Agora Tanto faz Tem sentido nenhum Mas o Djavan O Djavan canta aquela Açaí guardião Som de besouro limão Branca é a três da manhã Se a pessoa for prestar atenção a uma letra dessa música Se a gente tentar entender a pessoa morre doida Mas a que eu mais gosto de todos A que eu mais gosto é a do Cazuza Que ele canta Que só eu que podia Dentro das orelhas frias De ter segredos de liquidificador O que são segredos de liquidificador Eu imagino um cara numa balada Tocando um musicão de balada Tocando um musicão de balada Tocando um musicão de balada Ele chega na minha e fala Bate no três O que é isso, moço? Os segredos de liquidificador E eu tenho uma teoria comigo Que eu acho que vocês têm também Tem alguns sertanejos que são bons Wesley Safadão é bom pra escrever Músicas de amor, de romances Agora, antigamente tinha umas músicas boas De romances, de amor Com as letras bonitas Hoje em dia não tem mais, não Né? Hoje em dia o pessoal As letras não tem nexo nenhum, não Você pega uma música antiga Um Jean Giovanni Não precisa nem você cantar a música Você escuta um toquinho E você já lembra da música Quer ver, ó? Aí se canta O tempo passou Não deu pra tirar Eu ia dizer Chega a bruna dela, né? O seu casamento Com letra dourada Joguei depressão Quando acabei de ver Ela é bom, eu acho É! 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 Tô casando Mas o grande amor Da minha vida É você Olha aí Uma música dessa Uma lenda dessa Quantos anos não tem Aí hoje em dia Vem o Kevin Ela quer rola Ela quer pau Ela quer Tome novinha Tome novinha Tome novinha Aí pode tudo Não conhece o Passinho do Recife Oi, irmão Não conhece o Passinho do Recife Não entendi Não conhece o Passinho do Recife Passinho? É! Passinho do Recife Como é que é? Dão, dão E não me peca Beca 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 Que Tom 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 Como é que é a letra? Cante aí você Eu posso cantar? Não É pra puta que pariu É por isso que é curro Não vai cantar Não vai Eu posso cantar? Se ele perguntar pra mulher Eu posso ir comigo? É por isso que é curro Caramba que merece Passinho do Recife É bom? Chefe chefe é o louco Chefe chefe é isso mesmo? Tá aí? Bota aí, Genésio Genésio já tá ali Não tá na internet, Genésio? Que internet tu pegou aí? Ah, tu anda com 4G Genésio é fodido, é? É só dar play então O pessoal tá esperando Não, não, não Não, não É o teu 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 É o 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 teu teu Acho que ela Como tá Que vem Pra mim Um abraço Um abraço Ela gelou No meu ouvido Me chamando De Obrigado Eu Eu não entendi o que está acontecendo lá na praia. O que mais se escuta lá agora é... Escutou, Dona Lerê, as danças que hoje em dia. Eu resolvi, por causa dessas músicas todas que acontecem, criar, Dona Lerê, esse número musical que a senhora tanto perguntou o que tinha aqui. Eu criei esse número musical para fazer os cantores que eu gosto. Eu gosto de fazer os cantores que eu gosto. Eu tenho os cinco que eu escolhi e eu começo o papapo e o tapa. Eu gosto muito da papo guitarra, eu gosto muito da papo guitarra. Eu tenho pra mim que a papo guitarra cantando parece uma galinha cantando. É verdade. Eu acho que a papo guitarra é uma galinha. Porque as vezes está cantando até os ovos pra fora a bota. E eu acho que ela cantando é uma galinha, eu vou mostrar pra vocês o que eu acho disso aí. Muita festa! Caminho D sexy! Siu copyright Vai, mãe de... Olha, o caminhão voa Alegria, anual! Oh, yes, oh, fuck your please, oh, yes. Oh, yes, oh, fuck your please, oh, yes. Bem, tem poucas onde ter, hein, Val? Eu voltei. Em breve nos vemos, Valdez. I'm singing for you. Love me, love me down the road. No céu eu canto o resto. Essa noite eu vim falar que eu fiz uma música pra um grande amigo meu que está aqui nessa noite. Ele... E eu vim, eu não vim cantar, eu só vim dizer o nome da música que eu fiz pra ele. E o nome dele é em duas... Peiouro. Peiouro. Publicitário. E eu vim fazer essa canção pra ele. O nome da música eu falo e vocês aplaudem pra ele, ok? Eu falo o nome da música e vocês aplaudem pra ele, ok? Ok, Helena. Come on, come on. For you. Após ter sido chifrado, a música que te serve é It's a Now or Never. Domingo, Domingo, Domingo Legal. E... 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 Boa noite. Boa noite pra quem não me conhece. Eu sou Gabi Gabiseu e eu vim nessa noite, não sei, cantar, vim fazer o verso do cuno, né. No alto daquele cume Eu plantei uma roceira O vento no cume bate E a roça no cume cheira Quando vem a chuva fina Salpicos no cume carne Formigas no cume Então, e abelhas do cume saem Quando vem a chuva grossa A água no cume desce O barro do cume escorre E o mato no cume cresce E quando logo cessa a chuva No cume volta alegria Pois torna a brilhar de novo O sol que no cume ardia Muito obrigado, vestido O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Feito! Feito! Pelo! 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 Pedro! Quem é seu tompedo? Porra! Muito obrigado, Recife. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, fui! Você vê que bosta, né? O pessoal quer ir embora mesmo. Isso aqui, moça, é que se fosse nos Estados Unidos, eu saí e o pessoal... Mais um, mais um! E aí, chega, parou de funcionar. Isso aqui é os Estados Unidos, os caras fazem isso, o pessoal... Mais um, mais um! Dizem aqui no Brasil, ei! Como é que é seu nome, meu irmão? Como? Mitian. Mitian? Isso? Legal, bom nome. No final, você quer tirar foto, é isso? No final, vai abaixo, quer tirar foto? Onde é que vai tirar foto? Cadê o segurança? Segurança! Diego. Onde nós vamos tirar foto com o público? No camarim? Ó, camarim é três de tamanhinho, captou todo mundo, ó. É aqui embaixo mesmo, aqui. Acaba o show, então como é que vai funcionar? Eu acabo o show, saio ali, tomo água, troco de roupa e volto a tirar foto com vocês aqui. Não entendi. Hã? Não entendi. Quiserem um... Pra ver quem vai primeiro? Não, uma filha, monta uma filhinha aqui. Aqui no Brasil, não sei se você lembra, funciona assim. Pessoas mais velhas, deficientes, crianças de tônico e grávida, tem preferência. Ah, mas eu dou o sangue, não faz mais que obrigação. Vem enfiar porra de carteirinha de doador de sangue no culto e quem inventou essa lei, quem doa sangue, tem prioridade. É a obrigação, não é? Acho que é. Se eu der o cu pra você, eu tenho alguma prioridade na sua vida? E eu tenho certeza, se eu der o cu pra você, vai sair sangue. Como é que é, meu filho? Eu sabia que o porno tem prioridade na máxima. O porno tem toda prioridade. Mas ele tira a foto por hoje, porque é o último a saber. Sabe, eu sei que você está com o rapaz, eu preciso lhe falar um negócio. Eu sei que você é militar, você pode me prender pelo que eu vou lhe falar. Você é muito bonita, você é muito charmosa, com um sorriso maravilhoso, com um cabelo maravilhoso. Sabe, se eu pudesse nessa noite, eu roubava você pra mim. E se eu roubar você pra mim nessa noite, eu vou direto pro céu. Porque quando a gente rouba pra correr, não é pecado. Aí você só vê o clarão e o pipoco. Aí o Caio Motto vira o MC da Leste do Morro. Bom! Aí a senhora? Pois não, não é? O bonequinho do Carlos Alperto. Será que a gente tem roubar aquele boneco mesmo? Pobaram uma viagem. Vem alguém que os caras despachou e roubaram o boneco. O boneco colocaram o velho lá, o velho, né? Pobaram a porra do boneco. Meu Deus, eu fiz na praça, fiz em dois shows, fomos fazer o Teixeiro Show, indo pra Curitiba, os pais, por perder a viagem, você até fala, como é que chama quando... Quando é a higieneira? Quando é a higieneira? Se ele não estiver tendo um derrame? Pedi um socorro aqui no palácio. Ó a barba, estou estaviada, estaviada. Chama a Sara que ela acha. O que foi? A Sara, ela acha o boneco. A Sara, ela acha o boneco? A Sara, ela acha o boneco? Ela está militar, ela está com a minha busca aí. Tá bom, Sara. Eu fico a semana todinha aqui pra tu me ajudar. Amigo que se dane é amigo mesmo. Quer ver? Minha esposa, né? Minha esposa. Só estava pensando na minha esposa, né? É, claro. Eu casei, dona Letra. Mas eu morri, viu? Como é que é? Tem muito. Quem muito faz, Laela? Tem muito. Tem muito? Tem muito? Não? Então por que ele levou? A senhora sabe, mano, eu viajo muito. Eu saí de casa quinta-feira, eu vou voltar só segunda. Amanhã, na verdade. Amanhã a gente volta. Amanhã não tem show. Eu cheguei três horas. Semana passada, eu fui fazer moiano. Fiquei, seja, sai comigo. Cheguei na segunda, eu comi minha mulher. Quando acabou, eu falei pro meu amor. Por que é que tu não grita quando está gozando? A vó Matheus, eu grito. É tu que nunca está perto. Mas não, moço, onde é que você vai? Vocês vão pegar fila ou vai embora? Vai embora já? Vocês vão ver o show da Oceano, né? Olha aí o cara fazer a lã, hein? Tanto sinal que eu não tá cheio. Quanto é que vocês estão juntos? Ah, então vai embora logo. O que é que vocês estão fazendo? É que ele acaba fudendo fazer a quente. Quatro meses estão aí, ó gente. O pessoal me pergunta, vamos fazer uma foto? Vou tirar uma foto com vocês. Posso? Tenho a imagem de vocês comigo? Então vamos lá. Como é que vai funcionar? Segue a luz da plateia, por favor. Como é que vai funcionar a foto? Eu vou falar um, dois, três. Vocês levantam a mão bem alto e faz isso. Pode baixar essa luz aqui que tá em mim aqui, o vidro aqui. É isso. Isso. Aí só dá um contra em mim aqui mais claro, por favor. É isso. Não, o contra em mim só. Esse aqui você pode... Isso. Isso assim. Aí como é que vai funcionar? Eu falo um, dois, três. Vocês levantam a mão bem alto e faz isso. A senhora já sabe que o recado... Como é que deu? Eu lembro que o pessoal falou... ... 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 Parece que ele tem quatro braços. É um braço. Mas vocês nunca ouviram um show tão imoral como esse. Eu gosto muito daquilo... Um lugarzinho daqui. É... Da Paraíba. Da Paraíba. Ele tem muito para cá. É, tem muito aqui. À... ... Eu nunca vi ele de ontem. Só dechiedela. Verdade mesmo. Eu encontrei ele várias vezes na SBT que ele foi a forma Coberturas Co� introduction A Causa mas ele também veio muitas coisas do papeiro do cinderréla antes. É homem? É não. Como é que é o seu nome? Bruno. Trabalha com que, Bruno? Trabalha com tecnologia. Tecnologia? Tecnologia na informática? Entendi. A informação. Tecnologia da informação. Tem que fazer os agradecimentos, Para agradecer as pessoas, tem que agradecer Oi? Obrigado Obrigado O que? Não, achar uma folha de sulfite só O pessoal compreste de ver o senhor Quero agradecer o Pitú O que seria Pitú? Cachaça Eu sei, mas Pitú pode ser Camarango, pode ser um restaurante Pitú, né? Está escrito Cachaça Pitú Cachaça Pitú, muito obrigado Pessoal da Cachaça Pitú Depois que bebe Cachaça Pitú Fica facinho Jornal do Comércio Pessoal do Jornal do Comércio, muito obrigado TV Clube, muito obrigado Palhaço de Chocolate Está aí o Palhaço de Chocolate? Cadê ele? Está não, não é? Aqui é igual missa, né? Vai acabando, o pessoal vai levantando e ir embora Ainda tem um vídeo aqui que encerra o show Palhaço de Chocolate Teatro Bovista Muito obrigado, pessoal Teatro Bovista Romel Showman É Romel ou Romel? Showman? Romel Romel Showman Está aí o Romel? Showman por quê? É o Showman No meio Coco Bambu Saindo daqui nós vamos jantar no Coco Bambu Está todo mundo convidado para jantar no Coco Bambu Legal? Cada um paga o seu? Quem foi aquele rapaz que falou não de azul? Você lá do Coco Bambu? Não? Você é de onde? Hã? Tipo de foto Amado hotel, nós estamos hospedados lá Quem quiser uma noite de amor perfeita, maravilhosa É só ir embora 813 Vai ser uma noite dolorosa, mas vai ser boa Acabou na lenda aí, vai embora Ela viu o que é gargalho O mistério da pumba preta Aquela cabeça roxa que parece uma mecha madura Clarice, esse homem não tem ovo não O pulmão respirando, tá bom? Ilha da Costa, agradeceu o pessoal da Ilha da Costa Produção local, Companhia do Riso Vossos amigos, quem quiser seguir é só seguir Companhia do Riso Andernar em Recife E você vai saber dos melhores shows de humor E de peças teatrais, infantis e tudo mais Aqui se fez Vamos fazer a foto? Matheus, vinha mais vezes para o Recife Eu venho, minha senhora Por enquanto, eu vou nos contentar e assistir você na quinta-feira na Praça Nossa Cada um se contenta com o que tem Eu venho, eu venho Olha, quantas pessoas próximamente quase encheu o teatro todo Na verdade, encheu aquelas cadeiras vazias lá do fundo É o pessoal do Centro Espírita de Alô Tadeu Que venha assistir o show Quem sabe no próximo show, a senhora está com a equipe de lá Já está aqui, olha Está dando o dedo para ele O que não pode é faltar Então No três, todo mundo levanta a mão e grita aí, tá bom? Tá Nesse celular aqui, vai lá Um, dois, três, vai aí Foi? Obrigado, aplausos para o Genésio Agora a gente vai fazer Olha, apagar a luz da plateia O pessoal me pergunta Por que esse show chama papai uma piada Esse show chama papai uma piada Porque desde que eu fui pai, minha vida mudou Minha vida tem sido mais legal E você me pergunta Matheus, será que é legal ser pai? Eu acho demais legal Tudo que você falou nessa noite aqui para a gente Foi verdade, Matheus, será? Foi verdade Desde que eu falei, desde o meu casamento O programa da Helena até o quarto da minha filha foi verdade Você consegue provar, Matheus, será? Consigo E Matheus, será que é ser pai para você? É isso aqui Apaga a luz, por favor Preste atenção nesse vídeo Vocês vão entender Amar não é fácil Mas também não é difícil O amor acontece como que não passe de mágica Mas ele vem e toma conta da gente E faz a gente sentir as maiores alegrias possíveis e imagináveis Mas também faz a gente sentir uma angústia Porque quanto mais a gente ama Mais a gente se preocupa E mais a gente cuida Porque amar, como disse o filósofo Spinoza É se alegrar com a alegria do outro De quem a gente ama Por isso, o amor traz na gente tudo aquilo que temos de melhor E graças ao amor, a gente pega toda essa parte melhor da gente E dá de bom grado para quem a gente quer ver feliz O amor é a união de todas as virtudes Disse o filósofo Kant Quando a gente ama de verdade Não pensamos mais em nós mesmos Pensamos sempre em fazer qualquer coisa Qualquer sacrifício em nome de quem amamos E quando é filha nossa Então, esse serzinho que depende 100% da gente para viver E cujas alegrias, desde as mais simples Tem a nossa participação Nós Quando é com a filha da gente O amor é tão grande Que a gente luta cada dia para ser melhor e melhor Porque a alegria dela é a nossa alegria E a vida dela é a nossa vida Amar nossas filhas é fácil Porque não tem nada nesse mundo Que me faria questionar esse amor Ele existe na intensidade máxima desde o primeiro dia Mas amar também é difícil Porque amor é dar sem esperar nada em troca É estar pronto para se sacrificar sempre Sem pestanejar É estar atento e preocupado Com um mundo que pode agredir sem aviso prévio Mas a tristeza e a angústia A gente sabe que só existem Porque toda alegria é acompanhada imediatamente do risco da tristeza São faces da mesma moeda E por isso, nenhuma preocupação ameaça o amor pelos nossos filhos Pelo contrário Reforça E por isso, eu não troco esse sentimento complexo por nada O amor é o que existe de melhor nesse mundo E ele me faz todo dia lutar para ser uma pessoa melhor E quando eu ajo por amor, eu tenho certeza de estar agindo bem Porque o amor de verdade é a pura virtude Tudo que emana dele é bom Tudo que vem dele é para alegrar e fortalecer a pessoa amada Por isso, se você tem filho ou se não tem Se você quer viver cada dia melhor E sempre entregando ao mundo o que tem de melhor Siga essa máxima do filósofo Agostinho Ame Ame e seja feliz É o papai? É o papai? É o meu papai? Cadê meu papai? Hein papai? 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 E é por isso, minha filha Que tudo que o papai fez aqui no palco É de verdade e com amor para você E é por isso Que o papai é uma viagem Muito obrigado, Recife A gente se encontra por aí Até a próxima, se Deus quiser Valeu muito Obrigado